Então, olá! Estamos aqui começando mais uma conversa dentro da programação da 9ª edição do Olhar de Cinema. E agora, aqui, começando um bate-papo sobre o filme Luz nos Trópicos, um dos representantes brasileiros na mostra competitiva desse ano, filme que é dirigido pela Paula Gaitan, que me estreou, teve sua estreia em Berlim, e agora tendo sua primeira exibição no Brasil no Olhar de Cinema. E além de estarmos com a própria diretora, com a Paula, estamos aqui com parte da equipe, tanto do elenco quanto da equipe técnica, BG Muniz, Carlotto Cota, Clara Chovô, Vitor Grais e Diogo Hayashi. E antes de começar, exatamente, a conversa, queria lembrar que esse é um dos filmes mais recentes da Paula, mas a Paula lançou esse ano não só esse filme, também está circulando o documentário É Rocha e Rio, Negro Léo, então, uma cineasta muito profícua e que é um prazer para a gente estar exibindo um filme seu no Olhar de Cinema esse ano. E, Paula, para começar, eu já queria, primeiro, agradecer a todas e todos vocês por estarem aqui, comentando que há no filme uma espécie de sobreposição de temporalidades, não só naquilo que diz respeito aos próprios momentos do filme, né, dos seus grupos de elenco e, inclusive, de um trânsito no espaço, um filme que começa, tem uma parte em Nova York, tem uma parte pelo Pantanal, pelo Xingu, esse river movie, né, como eu já li dizer nas críticas do Festival de Berlim. Mas também essa sobreposição de temporalidades no sentido do diálogo que ele tem com a sua própria obra. Então, você retorna ao Xingu mais de 30 anos depois, né, onde você realizou seu primeiro longa-metragem, o AK, em 1988, e revisita essas imagens, inclusive incorporando elas no filme. E, para além disso, do que é do próprio filme, pensando nessa sobreposição de temporalidades do momento presente, dessa atualidade em que ele está circulando, em que, infelizmente, né, a gente vê atravessar esse filme, o que está acontecendo nesse momento, tanto no Pantanal, quanto na Amazônia, né, no Xingu, das queimadas, e dessa luta mesmo dos próprios povos indígenas em relação às suas terras, nesse período tão conturbado. E eu queria te convidar a nos contar um pouco, tanto sobre o processo de realização do filme, nessa relação com a tua cinematografia mesmo, quanto também esses desdobramentos agora, pós-finalização do filme, né. Muito obrigada pelo convite do Olhar de Cinema e de estar com você, Camila, que admiro tanto e já tivemos a oportunidade de nos encontrarmos, e com a equipe, parte da equipe aqui representada. Enfim, o meu projeto do Luz Luz Trópicos, ele é um projeto expandido, e ele continua acontecendo, de fato, é quase como se ele fosse possível se tornar outra coisa hoje. Eu sinto que ele é um projeto em movimento, inclusive, assim, ele se materializou em um filme, em uma obra, no exercício, digamos assim, de quatro horas e vinte, que foi o que eu achei que foi o tempo, o espaço, a experiência que me parece o mais importante, né, transitar, inclusive, sem interrupções, por essa experiência e entender até que ponto o espectador... Eu sempre estou nesse limite de uma experiência... Querer entender até onde vai essa escuta, essa experiência do próprio espectador. Não é um filme, assim, egocêntrico, que eu quero fazer de quatro horas e meia, porque eu senti que o filme precisa dessa temporalidade quase matérica do exercício de ver, assim como eu acho que o filme também pode estar em processo, ou seja, que eu estou continuando e está sendo contínuo no que está acontecendo atualmente no Brasil. Ou seja, ele permite linkar experiências tanto a real do mundo presente, do que está acontecendo nos Estados Unidos, na questão das florestas, das queimas das florestas, e também de uma certa manifestação de ativismo muito forte das comunidades indígenas, que estão reivindicando uma série de coisas, inclusive o governo está cedendo. Agora está rolando, é só entrar e pesquisar, de territórios indígenas sendo reivindicados e tudo, como aqui também estamos num processo de violência, e de extermínio, e, de fato, não só do extermínio dos povos indígenas, mas também do extermínio da floresta, de tudo que está contendo vida. Então, esse processo do filme abre uma perspectiva não só existencial e filosófica em torno do homem, o homem, o estado desse homem no geral, e, nesse momento de tanta, tão, assim, violento, digamos, e, ao mesmo tempo, extraordinário, porque estamos num combate, estamos no meio de uma guerra. Então, eu acho que o filme, de certa maneira, foi um pouco premonitório em relação a essas questões. quando chega a Nova Iorque, a terceira parte, eu chamo de Nova Iorque para as pessoas se localizarem, mas, na realidade, não se pretende ser Nova Iorque. São espaços que não representam exatamente cidades existentes. É a invenção de novos espaços. Quando eu filmo lá nos Estados Unidos, não é Nova Iorque como Nova Iorque que me interessava, é como uma cidade quase instigante, uma cidade fantasma, talvez, uma cidade que virou um escombro, sei lá, é meio barra pesada, mas é isso, que é uma cidade onde se encontra toda essa disputa, e que está em conjunção, em paralelo com o que está acontecendo nas Américas. É um tributo às Américas, é um tributo a esse percurso de homens e mulheres, que seres, porque também na parte dos seres estão incluídos os seres, as potências, as potências, tudo, né? Mas acho que isso que você está falando, Paulo, é muito fascinante, assim, no filme mesmo, né? Você até disse do tempo e de duração, e a minha experiência como espectadora é de se deixar levar pela beleza dessa proposta e dessa experiência, e quase como uma viagem, assim mesmo, em que você acaba... A experiência com o tempo e com o espaço, ela é outra. E acho que isso, de alguma maneira, tem muito a ver, tanto com seus trabalhos anteriores, mas também pensando nesse filme específico que está se debruçando sobre esse lugar que é um tanto de uma memória coletiva das Américas, assim, né? Diz que diz tanto do nosso passado, mas diz também, como a gente acabou de falar, do nosso presente. Isso é muito potente enquanto experiência cinematográfica. E aí, pensando até nessa relação com os espaços, eu gostaria de ouvir um pouco também do pessoal do elenco, de como estar com seus corpos nesses espaços, e entendo que vocês fizeram as coisas de maneira meio fragmentadas, não necessariamente vocês todos e todas contracenaram e tudo mais, né? Clara já havia trabalhado com Paula antes, tanto em Exilados do Vulcão, quanto em Noite. A Rigo, de alguma maneira, é também um revisitar de parcerias, no sentido de que tem músicas, né? Sons de Rigo em Noite e tudo mais. Mas queria que vocês contassem um pouco sobre essa experiência de construção mesmo coletiva do filme e especialmente tendo em vista as parcerias entre vocês, mas também essas vivências do corpo no espaço, assim, né? Nesse lugar de memória. Eu acho que podia o Carlotto falar, né? Porque ele é o que tem, vai sair daqui a pouco, né, Carlotto? É, eu tenho... Não sei, 10 minutos, eu acho. Mas sabem como é nas rodagens. 10 minutos sempre podem ser meia hora ou uma hora e o cinema... o tempo não é igual ao tempo ao tempo da vida. Pois... Eu não sei se percebi muito bem a pergunta. Porque foi a primeira vez que trabalhei com a Paula e não tinha ideia do que ia fazer e conhecia... Não conhecia ninguém da equipa, na verdade. E foi realmente um processo de adaptação muito intenso porque foi um bocado em paralelo com aquilo que acontece na história, não é? Que são os personagens europeus que vão numa excursão, não é? Na expedição Lengsdorf. E na realidade acabou por ser também uma expedição para mim e uma adaptação muito intensa, muito radical, porque foi difícil adaptar-me a todo o ambiente. Nós fomos logo para o Pantanal. Não fomos para o Pantanal, nós fomos para o Pantanal. Não foi. Mas antes estivemos no gelo, no inverno profundo. Ah, pois. Pois foi, pois foi. Já não me lembrava dessa parte. Foi de extremos, de extremos. Nós passámos o mais frio que eu já passei na vida e o maior calor que eu passei na vida. Nós passámos do... Está aqui o BG que não me deixa mentir. Nós passámos muito... A Paula não. A Paula não passou frio. A Paula aguenta tudo. Mas nós não. Nós passámos muito frio. Foi uma experiência realmente de antíteses, não é? E foi uma experiência de adaptação. foi quase um ritual iniciático, não é? De passar de um extremo ao outro e toda a euforia e toda a confusão que isso gera. Mas, sem dúvida, foi um trabalho de adaptação. muito curioso, não é? Mas é muito curioso, né? Como realmente se relaciona com o próprio filme, assim, tudo isso que você está contando sobre... Sobre esse trânsito, inclusive, né? Entre espaços de naturezas distintas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. BG, gostaria de falar um pouco também, porque a tua vivência também é bem específica no filme, né? Desse personagem que é o personagem que está fazendo esse retorno para a sua ancestralidade. São muito lindas as imagens na aldeia mesmo. Queria que você pudesse nos contar um pouco como que foi isso. Para mim, assim, foi, lógico, foi incrível, né? A experiência, como o Carlos falou, teve muita... Era muito extremo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso entrou no filme até nesse sentido que a Paula quis dizer. Por exemplo, eu nunca tinha ido a Nova York e me impressionei muito com a cosmopolia da cidade. E eu acho que o filme acabou criando essa linguagem mesmo de talvez um lugar onde tudo se encontre e talvez aí seja o começo de uma nova era ou o fim de tudo. E é engraçado que esse ano ele mostra muito isso, né? Porque é o começo de uma nova era, né? E, infelizmente, por exemplo, também no Pantanal que a gente gravou, que era uma coisa que eu sempre quis conhecer também. Eu sou do Amazonas, mas eu consigo perceber nítidas diferenças no clima pantaneiro, apesar das pessoas que eles conhecerem. E, infelizmente, eu falei com o Vitor Peruari, que é um ator também indígena que fez parte do filme. E ele, por coincidência, falou comigo ontem e ele falou que muitas das nossas locações que ele está em Canarana foram queimadas, por exemplo. e alguns, e ele falou que morreram 13 também chefes indígenas de Covid. E é engraçado porque parece que é isso. O filme, ele criou essa espécie de memória até da vida real mesmo, assim. De como era Nova York, de como era o Pantanal, de como foi foi o Xingu. E, ao mesmo tempo que foi uma alegria fazer parte de tudo isso, agora repensar nesse novo sentido que criou o filme a partir dessa nossa realidade, desse novo caminho da humanidade. É. Pesado, né? Claro, e a Rigo gostaria de falar alguma coisa nesse sentido também? Sim. Eu tenho uma experiência muito forte e, principalmente, ao que se toca em relação ao corpo, assim. A minha personagem, ela é a única mulher da expedição, então, eu acho que ela está traduzindo uma emancipação da mulher. Então, ela tem essa representação com a Paula. A gente, ela me deu muita coisa de filosofia para estudar, então, eu me inspirei muito na mulher do Levi-Strauss e nas falas dela. E eu sinto que a minha personagem, ela tem essa transformação visceral mesmo, e é graças a essa natureza tão suntuosa, esse santuário, né? Foram locações de tirar o fôlego. E com a Rigo, eu acho que a gente, a gente rapidamente entrou numa parceria de cumplicidade, assim, muito potente, apesar da gente nos conhecer pessoalmente antes. E ele foi um grande companheiro de cena, assim, realmente, me salvando de situações, complicar a DR, mas que eu não vou entrar aqui. Um dia eu te conto, Camila, com calma. Coloca aí na roda. Ele foi mais corajoso que todos esses meninos novos que... O Arrigo me desatolou literalmente. Nossa, eu pegava a bota dela do fundo da água, assim, no meio daquele manto de capim, e levantava a bota dela, porque ela não conseguia dar um passo. Eu tinha que ir lá e pegar e erguer o pé dela. Porque ela... você deu uma paralisada, né? Amigo, você é meu herói. Eu tive uma parada cardíaca ali de medo, de jacaré, até de tubarão. Achei que ia aparecer tubarão. Não, a situação... A situação foi a seguinte. A gente estava filmando uma chegada. Nós íamos chegar em algum lugar. E estávamos ali no meio dos juncos, do junco, daquele capim, dentro da água. Água pé, né? E ali tem piranha, tem jacaré, tem essas coisas, né? Bom, e o... Quem foi o menino que se machucou mesmo? Daniel. Daniel? Daniel. O Daniel se machucou. Ele estava com o bambu na mão. Cortou. Cortou. Aí, de repente, ele deu um grito e estava saindo sangue da mão dele. Gente! Aí, eu olhei assim, eu olhei... A gente não cortou. E a Clara ficou... E a Clara ficou meio nervosa. O pessoal ficou no meio... Foi todo mundo saindo. E o Daniel não parou, cara. Não parou a cena. Ele ficou assim, não parou. Não parou. Essa sequência é o grau do filme. Essa sequência entrou no filme, eu vi. Graças ao filme, eu vi. Corajoso. Nossa. Eu acho que essas... Não, diga, por favor, Clara. Desculpa, não. Essa parceria, assim, né, longa, influencia muito, assim, no sentido da confiança. E esse filme foi um grande presente pra mim, assim. Foi muito impressionante. Alguns lugares que eu consegui alcançar de criação mesmo no ato da cena, que eu acho que se não fosse toda essa história que a gente está construindo, né, de parceria, acho muito difícil de alcançar, assim, essa qualidade do trabalho se não fosse por essa longa experiência juntas, assim. E você vê relações, por exemplo, porque o noite também é um processo bastante imersivo que, ao menos como eu, pude assisti-lo, parte muito do corpo também, assim, né, dessa entrada na noite, desse lugar de uma imersão no ambiente, assim. Eu acho que a proposta da Paula é essa metanoia, né? Eu acho que ela propõe esse espaço pra nós, atores, de se transformar em cena. Então, realmente, no noite, eu adoro esse filme porque tem esse lado desse corpo animal do ator que sai, que explode. Assim como... E aí, na construção da personagem da Hannah, é mais evidente ainda porque ela se transforma em animal, literalmente, né? Então, sim, acho que sim. E, bom, de tudo que vocês estão contando, eu posso imaginar o tipo de desafios que essa empreitada, tanto da realização da filmagem mesmo, quanto agora da distribuição, pensando no tempo de duração do filme e tudo mais, traz pra produção ou pra parte da arte. Queria ouvir também de Vitor e Diogo um pouco desses desafios, assim, desses lugares criativos pra vocês, né? Posso falar rapidinho? Eu acho que foi um desafio gigante, mas, ao mesmo tempo, um processo que, pra mim, como produtor, é um aprendizado também lidar com a forma como a Paula pensa o cinema e os filmes. E, principalmente, porque eu acho que dialoga muito com uma ideia de cinema brasileiro que, por mais que a gente tivesse uma tranquilidade orçamentária, digamos assim, pra filmar, ela sabe ir no essencial, escolher o que realmente é o essencial pra realização. E não num certo deslumbramento, e acho que o Diogo pode falar muito bem disso também, sobre... Era um filme de época, sim, mas um filme de época em que a época vai estar representada por poucos elementos, se você for pensar. E o essencial era a experiência do Rio, da viagem, da canoa, da expedição, do corpo dos personagens, e, pra isso, a figurina era importante, mas sem desperdício, sabe? Sem aquela... Não sei, sem isso, sem esse deslumbramento com o excesso. E acho que isso é muito valioso, pra mim, isso dá uma tranquilidade pra produção e uma ideia de que a gente pode investir no que realmente é essencial. E acho que a própria duração do filme representa isso também, né? A gente filmou muito e isso foi muito bom. Filmou com materiais diversos, em película, em Super 8, filmou em digital, tinha uma terceira câmera, que era a câmera da Paula. tem materiais que entram também no filme vindo de outras origens, antes de ter uma equipe formada. Materiais que a Paula foi captando como um found footage da vida dela. E acho que isso é muito interessante. E um processo muito rico. E a montagem também representou isso. O tempo longo da montagem, as diversas experiências que a Paula foi fazendo no processo, a incorporação da música e por aí vai. Então, acho que tem... Daria um... um grande debate sobre isso. Sim. Diogo? Cara, eu tava tipo o pinto no lixo, assim, no mato. Eu tava muito feliz de caminhar por aqueles lugares. Teve lugares que eu fui sozinho, teve lugares que eu fui só com o Vitor, outro só com a Paula. E essa coisa de otimizar os espaços, porque é muita coisa legal, né? Então, a gente precisa pensar junto com a produção de que forma otimizar as distâncias, os deslocamentos e o estudo de cada bioma, de cada estilo de vegetação, cor da água. Isso influenciava muito nas nossas escolhas. Então, o Pantanal são duas áreas diferentes que a gente filma, né? E elas são muito distantes uma da outra. por característica de cada espaço. Então, mapear isso junto com a assistência de direção, junto com o Vitor, pra atender essa variedade que a gente queria ter no filme, mesmo que ela se mesclasse, obviamente, na montagem, era algo muito importante pra arte. Então, a vantagem de trabalhar, uma das grandes virtudes que eu tenho, que eu experimento em trabalhar com a Paula, é esse tempo que a gente tem de preparação. A gente foi pro Pantanal várias vezes, pra Chapada dos Guimarães, né? E, louco, né? Porque todas as nossas locações estão em chamas hoje, né? Xingu, Pantanal, e a Chapada dos Guimarães está vivendo um período muito seco lá, né? Mas, essa combinação, essa coisa entre as equipes foi muito determinante pra gente escolher os espaços, sabe? Quanto tempo durou, assim, Paula, mais ou menos, o processo desde das primeiras ideias desse filme até todo esse processo de pré-produção, realização, montagem? É, é porque o filme foi se transformando ao longo de 15 anos, porque o primeiro roteiro, a primeira versão do roteiro foi de 2003, e o nome também é de 2003, né? De luz nos trópicos e, na realidade, quando eu comecei a fazer o filme, ele estava mais ligado à própria iconografia, à própria ideia da fotografia, né? Da história da fotografia e dessa percepção de como é, como isso aconteceu, muito inspirado pela história do Hercule Florence, que fez a descoberta isolada da fotografia no Brasil, na expedição Langsdorf. Então, o filme foi, de certa maneira, isso, que era uma ideia mais de pesquisa da própria imagem, que é um, que é um projeto mesmo que percorre todo o meu cinema, né? Eu venho das artes visuais e tudo, e o Aká foi um filme, você me perguntou, eu não te respondi, o Aká é um filme fundamental na minha obra, porque foi lá, porque eu vinha das artes visuais, fazia instalações, fazia vídeo-instalações, fazia, trabalhava pinturas, eu me lembrei também, mas o Aká me levou para o documentário, mas a questão é essa, que o Aká é um filme que, assim, praticamente foi o, onde realmente eu fiz o meu luto, né? Porque eu fui filmar, quer dizer, eu entendi a ideia da morte, da vida, da morte, da permanência, do que eu fiz, o Aká, que é o ritual, a homenagem aos mortos, e para mim foi, assim, uma coisa que me recolocou no mundo de outro jeito e com outro olhar, foi um filme muito, muito impactante para mim, o encontro do Itacumã e dessa nação indígena no Alto Xingu, foi, assim, para mim, um divisor de águas, assim, quase uma maneira de entender tanto politicamente quanto de me entender latino-americana, porque eu sou também colombiana, então foi um filme que foi marcando daí para frente todo o meu processo criativo e meu processo, assim, também político, como militante do cinema e produzindo vários documentários, porque eu sou assim, eu trabalho todos os dias na imagem, seja tendo dinheiro ou sem dinheiro, então, a questão, você me disse do processo do Luiz, quando eu consegui finalmente ganhar um edital, se passaram quase 15 anos, né, do primeiro rascunho do projeto, do primeiro esboço do projeto, eu consegui, porque, graças a um esforço pessoal, assim, muito grande, porque, e de eu ser compreendida também, dentro da linguagem que eu faço, que às vezes fica, é um pouco híbrida e as pessoas às vezes se sentem um pouco inconfortáveis, mas é isso que eu gosto, eu gosto de criar exercícios, objetos audiovisuais que são meio ovnis, assim, no sentido que eles não têm um princípio uma assim, iluminação muito objetiva e depois eles vão acontecendo e vão se antecedendo a uma escrita, eu acho isso importante, você não ficar seguro dentro de um mesmo, dentro de algo que já você conseguiu domesticar, entendeu? Uma linguagem estética que você conseguiu domesticar. Então, no meu caso, eu vou enfrentando diversos projetos como se fosse o primeiro projeto e tentando, assim como tem essas conexões que você disse, que tem coisas que atravessam todos os meus filmes, que você percebeu tão bem e agradeço por essa precisão e esse carinho de trazer isso na conversa. Assim como tem isso, eu também vou fazendo opções, por exemplo, a nível da montagem, de não fazer, hoje em dia, um cinema mais brutal a nível dos cortes, a nível da interferência com o som, o design sonoro virou uma coisa extremamente importante também de como, isso, de ir para um cinema talvez menos sensorial, como a gente acha que é, como o Diário de Sintra, como tal, e me encaminhando a isso, a exercícios muito diferentes entre si e como isso, enfim, mas de luz, quando eu fiz luz, que comecei em 2003, quando eu consegui materializar imagens e sonhos com essa equipe maravilhosa, eu já tinha colocado alguma das ideias do luz em outros projetos, então o roteiro também teve que ir se modificando, o roteiro também sofreu o processo da Paula amadurecendo como realizadora, do mundo se transformando, não foi um roteiro que se congelou no tempo, então meus interesses também foram se abrindo e também o Brasil foi, não dá mais para ter uma visão assim, muito de observação, o Brasil também foi se transformando, não é um cinema que pode se manter ligado só à questão da própria imagética, da imagem, está aí, está aí, mas ele também acho que ele foi tendo essa vida interna no projeto, os projetos permanecem dentro de nós e eles vão evoluindo também com nossa subjetividade, nossa própria vida e tudo, é assim, a vida, a morte, a vida, o próprio processo criativo, tudo isso vai se misturando com a própria vida do mundo, do país, e tudo, então eu acho que é um, por isso que eu disse, só para completar a ideia que eu falei no começo, que é um filme que está ainda em processo, entendeu? Ela é uma obra expandida, tanto que o outro dia eu sentei aqui para começar a editar uma quarta parte. Uau! É verdade, eu não contei isso para o Victor para ele não ficar nervoso. Eu senti essa necessidade vital, não é gratuito, não é porque eu quero ir para Netflix ou fazer um seriado, pode até se tornar, eu acho, no futuro, porque talvez a duração, mas é uma necessidade vital de continuar esse processo, eu ainda não vou dizer absolutamente tudo, porque é isso, é uma obra que eu sinto que tem essa ideia de uma obra em aberto, para as pessoas ficarem se entregarem, eu acho que a pessoa tem que se deixar levar, é como se você encontre uma viagem, porque é um filme rizomático, de fato, é um River Movie, um filme rizomático, ele tem muitos braços, ele foi de grande complexidade de produção e isso eu agradeço a equipe e a produção, porque isso não acontece todos os dias, a gente trabalhou com o mesmo orçamento que é um B.O., não é, Vitor? É um B.O., e conseguimos fazer essa destreza, eu acho que foi uma articulação entre produção, criação, direção de arte, atuação, participação dos atores, equipes locais extremamente importantes, que se não fosse pelas equipes locais, e a direção de fotografia que eu queria enaltecer também a presença do Pedro Urano, com o qual eu já tinha feito o Diário de Sintra, que foi fundamental para o filme, porque é isso, foi uma conjunção de fatores que as pessoas ficam muito impressionadas com a imagem do filme, mas, assim, a gente não tinha, nunca usamos uma luz, nunca usamos gruas, nunca usamos coisas que encarecem muito o cinema, não é, Vitor? Sim, usou, é isso, acho que é o essencial para chegar nesse lugar. Sim, eu acho que isso que você diz, Paula, é... um apanhado para vocês depois editarem, né? Não, perfeito, mas eu estava só pensando como aquilo que eu sinalizei no início do fato de terem dois filmes seus sendo lançados e circulando em 2020, de alguma maneira é bastante emblemático disso que você diz, de uma filmografia mesmo que está em processo, em aberto, que tem continuidades, mas que também se desdobra e se expande rizomaticamente, como você disse. E aí, como a gente precisa ir encaminhando para a conclusão, eu só fiquei pensando sobre isso que você fala, assim, de entender os trocos como ainda um processo, talvez, inclusive, vindo a se desdobrar em mais partes e tudo mais. E você falou muito também desses atravessamentos das transformações da nossa atualidade na relação com o projeto. Fico pensando que vocês tiveram a possibilidade, a oportunidade de estrear o filme, numa sessão presencial em Berlim e agora migrando para isso que é a realidade que o contemporâneo nos impõe, que é essa migração para o digital e para o online e que imagino que, com certeza, afete a experiência de recepção e de espectatorialidade. E aí, eu queria ouvir um pouco de vocês quais as inquietações mesmo em relação a isso, as expectativas também, de certa maneira, porque, assim, vira um outro filme, né? Assistindo a tela do computador, um filme que é tão exuberante, tão grandioso mesmo em muitos sentidos, é lidar com um outro filme. E aí, para a gente ir concluindo, gostaria de saber como que vocês recebem essa transformação, essa mudança. eu acho importante que o Arrigo não falou, o Arrigo complementou a ideia do Pantanal lá, de coisa, mas eu queria muito ouvir o Arrigo também, ele falando... Paula! Não, eu acho que faltou um pouquinho para a edição, desculpa, a ideia de como foi para você a ideia da filmagem no Pantanal, da filmagem, do filme, do projeto, porque o Arrigo... Também acompanhou a montagem, né, Paula, o Arrigo? Não, o Arrigo foi muito importante, só porque, desculpa eu ter me metido, eu acho lindo isso que você perguntou, mas só um adendo, porque o Arrigo é fundamental, né, Ney, porque o Arrigo não só acompanhou a montagem do filme, como também tem obras musicais, tem peças que eu incorporei no filme, muito importantes. Ele foi uma pessoa que teve, bom, que foi de uma importância, inclusive, na filmagem, na pré-pro... Mas, olha, eu acho que o filme da Paula é um filme mais ligado à poesia, né, é o tempo de poesia. E foi uma experiência, nossa, para todos nós, como a gente estava conversando aqui, né, um negócio inacreditável, viu, eu agradeço eternamente por ter podido participar disso, né, foi uma coisa muito legal, nossa senhora. E agora o lugar está em chamas, quer dizer, é uma tristeza, viu, é o país que a gente está vivendo, a coisa... Eu me lembro que quando eu estava indo para Cuiabá, tinha uma mulher, não sei se ela era fazendeira, o que ela era, comentando com outra, assim, entusiasmadíssima que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, sabe, e eu me lembro que eu falei assim, não, imagina, isso não vai acontecer, isso foi em março, né, Paula, ou abril, né? Abril de 2018. É, é. Eu me lembro desse, e ela fala assim, não, lá em Cascavel, acho que ela era de Cascavel, no Paraná, eu acho que lá é todo mundo, está todo mundo, as pessoas, e era uma pessoa, é um negócio a coisa, viu, você fica é triste, é triste, é triste, mas é um filme sobre o tempo, né, sobre o tempo, os tempos, né, a temporalidade, né, adorei participar, obrigado, foi ótimo, e a convivência, e eu sempre imagino que um dia a gente possa fazer de novo a mesma coisa, muito legal, foi bárbaro. É, muito sobre isso, parece também, né, sobre esse lugar meio cíclico, assim, que se torna quase atemporal, assim, então... Eu voltei nas locações esses dias, no início do ano, eu voltei lá na Casa do Aviador, lá na Chapada do Marães, e ontem, semana passada, o Newton me disse que a Casa do Aviador pegou fogo. Tem lugares que vão estar eternizados no filme, assim. Exatamente. Sobre essa questão da duração e do tipo de lançamento, acho que é interessante isso, porque eu lembro que eu questionava muito a Paula sobre a forma de exibir um filme tão longo na sala de cinema. Isso em... Ao longo de 2019 inteiro, a gente pensando, montando e tal, e assim também que o filme foi selecionado e entrou no festival, e a Paula sempre falava, eu acho que cada um, cada pessoa que assistir vai ter uma experiência, e essa experiência é livre e individual. Então, se alguém quiser levantar no meio de sessão para ir ao banheiro, voltar, comer, voltar ou ir embora, é parte da experiência, assim, mesmo que não seja assistir o filme inteiro. E eu acho que isso agora faz ainda mais sentido, e nesse novo formato. Vai ser a primeira vez que o filme vai passar online. Espero que as pessoas, sei lá, tenham a oportunidade talvez de conectar numa televisão maior, ter um som bom para assistir, acho que é importante. Mas a forma de ver o filme, né, Paula, é individual. e eu acho que o Carnoto, cadê o Carnoto no sumio? Ele está ali? Eu tenho que ir. Ah, mas fala um tipo de coisa que tinha, Carnoto. É, eu estava, quero falar que o sumo, como foi em vez, é, se podem, podem ouvir o filme, se podem ouvir o filme com, com, com um bom som, porque o som do filme é extraordinário. Sim. É incrível. O trabalho de, o som é incrível. E eu vi em Berlim e realmente é, é, realmente é uma, é, é um equivalente, não sei, eu acho que é um diálogo poético com as imagens e está, está, está mesmo um trabalho, está mesmo espetacular. E acho que vale a pena ver o filme em grande, se não podem ver numa, não vejam no telemóvel, vejam. E oiçam, e ponham headphones. Há os computadores? Há os computadores? Ah, maravilhoso. Acho que a gente podia, na esteira do Carloto, ir para as considerações finais, talvez isso, recomendando ou convidando as pessoas a assistirem o filme agora, então, no olhar de cinema. É porque, sim, é porque é realmente é uma, é uma sonoplastia, as imagens são grandiosas e o som faz jus às imagens. eu tenho que ir aqui a equipa toda, Covid, Covid, tudo, Covid. Ainda bem, que não é produção, acho isso, tomada. Produção Covid. maravilhosa, bota a máscara. Estou aqui filmando, numa praia que se chama Cova do Vapor. Eu lhe chamo Covid do Vapor. Ah, é? É verdade? É, gracinha. É, você achava que o mosquito era a pior coisa que você ia encontrar, hein, Carloto? É? Você achava que os mosquitos eram a pior coisa, não é? Foram muito maus, mas isto é pior. E o Diogo também podia falar um pouco, não é? Eu tenho que ir, galera, galera. Tchau, que tá bom. Tchau, que tá bom. Tenho muitas saudades, tenho muitas saudades vossas, vossas todos. Têm muitas saudades vossas. Carloto, o filme vai passar em Lisboa. Vai no DOC Lisboa, não é? DOC Lisboa, é. Eu tô lá. Beleza, vai lá apresentar pra gente. Eu tô lá. Tchau. Tchau, tchau, Carloto. Saudades. Tchau, queridão. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Obrigado. Até já. Agora, vamos falar, o PGE falou um pouquinho e também a Clarinha, né? As considerações é convidar o público mesmo pra assistir esse filme. Eu acho que é como a gente tá falando, hoje em dia ele já é um documento de uma era passada mesmo, apesar de ter esquecido há dois anos, né? Essas filmagens. e é isso. Eu achei muito também revelador o que o Vitor falou de convidar quem assistir pode parar e voltar. Eu acho que o filme tem essa linguagem mesmo. até eu vi um, eu não pude ir pra Berlim, mas eu ouvi um crítico falando que achava que era um filme desse, meio de artista plástico, né? Como se fossem imagens ali, que fossem obras, assim, quase que individuais. Isso também me fez pensar nesse tipo de cinema que era uma coisa que até então eu não conhecia. e eu acho que o público pode estar aberto mesmo a experimentar esse tipo de cinema e convido a todo mundo a assistir. Obrigada, BG. Bom, a diretora acha que é uma, que tem essa questão híbrida, né? Entre as artes visuais, mas que evidentemente tem uma tentativa de, que é uma, é uma peça cinematográfica, né? Essas distinções hoje em dia não existem mais, assim, né? Porque a gente tá trabalhando um, um cinema, uma, com um documentário, com todas essas possibilidades, assim, como, né? Como uma arquitetura fina entre vários tipos de, nessa hibridização, né? de documentário, ficção, visualidade, instalação, acho que é isso. Isso é muito frequente hoje em dia no cinema contemporâneo, não sou eu que tô inaugurando essa possibilidade, né? Cada vez mais as formas se tornam híbridas, né? Mas a experiência, ela é uma experiência cinematográfica, sem dúvida, uma experiência de tela de cinema, eu ainda batalho pela existência de sala de cinema, né? Não que essa obra não possa ser eventualmente localizada em outro tipo de, né, de projeção, tipo, na lateral, ou coisas assim, ou mesmo na produção, mas a peça foi, porque quando eu penso na montagem e no som, eu penso na escala do cinema, né? Não tô fazendo uma articulação totalmente diferente, né? Porque tem toda uma questão, as decisões a nível de planos, de montagem, que são absolutamente ligados, aliás, essa palavra poesia é uma coisa muito distante hoje em dia do meu cinema, né? Porque eu acho que tudo é muito ampla, né? Quando falam ah, é poética. Talvez essa indefinição de colocar o filme dentro de uma categoria de encaixar o filme, talvez seja a palavra que vem mais, assim, de uma maneira mais rápida na mente de qualquer espectáculo, qualquer pessoa, né? Mas eu não sinto que seja a minha perspectiva como realizadora fazer filmes poéticas e nesse filme brutal também, sim, político também e muito político, entendeu? Porque ele não é exatamente um político explícito, mas ele ao colocar na tela uma mulher com cura, uma mulher indígena, a Canu, que é uma das nossas protagonistas, fazendo um beijo em tempo, o tempo, a duração, é talvez trazer de volta a importância dos gestos, dos gestos que são formadores dos gestos, dos primeiros gestos, aquilo que já foi esquecido, ou seja, o tempo de produzir o alimento, o tempo, no fundo, é o filme materialista, dialético, assim, ele tem uma base não só contemplativa, ele tem, não é uma questão estética, é o tempo mesmo, tanto no personagem da Canu, como no personagem da Maíra, que não está presente aqui hoje, que é a escultora, o tempo do fazer as coisas, do objeto, da realização da própria vida, que acho que ele tem esse interesse, e o tempo de tela, não adianta falar da população indígena, dos povos indígenas, como personagens secundários ou terciários, como pano do fundo, eles têm, por isso que o filme se inicia numa aldeia indígena, para a gente entender que é aí, quer dizer, é uma pergunta, será que não é nesse ponto, não é aí que voltaremos ao tempo das coisas, dessa escrita, dessa materialização da vida e da vida prática, né, cultural cultural e da arte ligados, ligadas, entendeu? Sim. Não dividir, né, não dividir essa experiência como algo sublime, só pertencendo a uma elite, essa coisa da arte, da poesia, eu não vejo assim, eu vejo ao contrário, eu vejo como uma experiência tangível, da gente voltar à essência das coisas, a essência do que nos, do que é, do que é igual para todos nós, entendeu? Como a comida, como fazer o alimento. Não, é incrível você falar isso, porque eu acho que o filme traz mesmo, né, esse lugar de uma certa materialidade, estava pensando nisso, né, da recepção nesse momento do digital, do remoto, como o filme evoca essa presença do tempo das coisas, assim, as coisas durando o tempo das próprias coisas, que é realmente, então, talvez, num certo sentido, isso até se potencialize, apesar de ser uma peça para o cinema, sem dúvidas, essa experiência no nosso aqui agora pandêmico, talvez, potencialize também, né, essa relação com a obra. Não é, só para finalizar, não é o tempo casual das coisas, não tem um tempo casual, os planos têm a duração deles, não por uma casualidade, por um esteticismo, eles têm o valor desse documento, desse registro, e por isso que eles, não é para fazer um gênero slow cinema, ou coisas assim, tem, no meu filme não tem nada de slow cinema, mas eu estou explicando, porque a linguagem, eu sinto que ela é rigorosa nesse sentido, nada é gratuito no sentido de fazer uma obra, que quando eu falo que ela se expande, não quer dizer que ela seja apenas percepção, sensorialidade, dimensão, não, ela tem um pensamento muito objetivo dessa reflexão, né, sobre onde estamos, para onde, fazer mais uma pergunta, de onde estamos, para onde iremos, né, e qual é a luz no fundo desse túnel, né, eu acho que o filme faz essa pergunta, nós como americanos, né, que atravessamos, assim, esse continente, qual seria essa, é uma pergunta, o filme faz essa pergunta, e cabe a cada um entender que não é apenas, é, que é muito interessante, muito importante, estar num momento de refletir sobre isso, né, sim, como testemunhos dos que, desse momento, com grande violência, mas de abertura para uma reflexão, existencial, profunda, dentro do fundamento de nós, não é? Sim. Gente, claro, Diogo, Vitor, gostariam, o BG já fez sua consideração, seu convite, gostariam de acrescentar alguma coisa, deixar uma... Não, gostei disso, foi ótimo, vamos ver o filme. Vamos, rapidinho, sobre essa questão da experiência de assistir um filme como esse em casa, há um tempo atrás eu estava pesquisando a ideia, enfim, cultura japonesa e o teatro japonês, estética na cultura japonesa, e eu li uma coisa sobre o teatro no, e até comentei com a Paula na época, que é muito bem-vindo se conectar ao teatro no, por ser um, uma coisa que se relaciona em dimensões tanto da realidade quanto do passado, da imaginação ou do fantástico, e é muito bem-vindo no teatro novo você dormir numa apresentação. E eu achei isso super interessante, porque eu sempre quis fazer um filme onde eu pudesse me conectar com as imagens ou com aquele espaço numa outra dimensão. Eu sei que parece muito loucura, eu nunca, eu vi poucas peças de No e eu nunca me atrevia a dormir nelas, porque eram tão espetaculares e tão raras, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe, como o Victor falou, que você pode ir ao banheiro ou pausar ou não ver inteiro ou voltar depois, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ver um filme em casa tão longo e de voltar e de talvez se deixar levar por esse risoma todo, por essas águas e se conectar com ele de uma forma da memória, de forma muito concreta, de como ele te atinge no momento que você vê e para onde o seu corpo atualmente pode ir, incluindo o cochilo, eu acho fantástico, eu acho assim, muito legal. Eu adoraria conversar com pessoas que tiveram essa experiência, eu sei que é muito maluco, mas pode ser uma camada interessante de percepção, de imagens e de momentos, de brutalidades, então fica assim, fica essa minha dica. eu concordo plenamente com o Diogo, assista como puder, mas assista, porque vai te atingir de alguma forma. Ai, gente, que sensacional, eu quero tentar isso, sonhar esse cinema juntamente, com suas brutalidades, suas dimensões de pesadelo, mas também com esse lugar do imaginário, que aponta para o futuro de certa maneira também, e para futuros possíveis diante dessas perguntas que nos inquietam, que vêm do passado, mas que ecoam pelas existências, assim mesmo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todas e todos vocês por a gente poder exibir o filme no Olhar de Cinema, por vocês estarem aqui conversando com a gente sobre ele, e para quem está nos assistindo, acompanhar a programação do Olhar de Cinema e conferir Luz nos Trópicos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.